Então, o Teu Pedro, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Gabigol, lesão no músculo posterior da coxa. Arrascaeta, lesão no músculo adutor da coxa. Dela Cruz, lesão no músculo posterior da coxa. Michael, lesão no músculo posterior da coxa. Pulgar, edema muscular. E agora está machucado ali na seleção do Chile. Cebolinha, ruptura do tendão de Aquiles. Léo Pereira, entorce no joelho esquerdo. Matias Vinha, ligamento cruzado anterior do joelho direito. Para a sequência da temporada, já com a janela de transferência fechada, o clube agora tenta um substituto como centroavante. E pode buscar jogadores europeus. Tem essa história aí do Depay sendo um dos monitorados. O que chama atenção nessa lista é que tem muita lesão muscular. E aí, de fato, essa não é uma questão, vamos dizer assim, na seleção brasileira. É que o Pedro é meio que dá aquela entornada no caldo. O principal jogador do time se machuca. Mas tem muita lesão muscular aí nessa turma, né, Alicia? É, e aí daí o meu ponto. Tem alguma coisa errada ou é, de fato, só uma grande maré de azar? Porque quando começa a ter lesão recorrente, e aí talvez a lesão do Michael seja, entre para o pessoal que defenda que é só azar, porque acabou de chegar, fez uma viagem longa, e aí chegou, jogou 90 minutos, mas se arrebenta no segundo jogo. E aí você tem, claro, a Rascaeta é um jogador que tem lidado com muitas lesões, não é que é novidade o Rascaeta estar lesionado. Mas, para mim, fica a dúvida. Esses jogadores estão se recuperando 100%, a minutagem está sendo respeitada, para eles poderem aguentar o tranco da temporada, porque, no caso do São Paulo, que eu mencionei, que teve uma maré de azar também, era muita lesão, era entorce, era joelho, era tornozeiro, são coisas que são mais acidente. A lesão muscular, eu acho que ela levanta essa dúvida, o que está acontecendo, e se isso precisa ser olhado de alguma outra forma na recuperação dos jogadores. E, assim, começa a faltar peça mesmo para o Flamengo, mesmo para o Flamengo. Todos os clubes, quando precisam recorrer às suas peças reservas, vão cair um pouco. O Flamengo é um dos poucos clubes no Brasil que consegue manter um nível muito alto mesmo fazendo isso. Então, sai o Cebolinha entre o Luiz Araújo. Só que aí, se o Luiz Araújo precisa virar titular e você começa a pegar o segundo reserva, aí você tem uma diferença muito grande. E o Flamengo tem isso, tem jogadores que acabaram de chegar, eu falei do Alexandro, do Alcaraz, que a gente ainda não sabe como vão entrar na equipe. O Alexandro é um jogador de nível de seleção, embora uma posição em que a seleção tenha sofrido um pouco nos últimos anos, mas ele estava sem jogar desde maio. Então, a gente não sabe como ele vai encaixar na equipe. Então, eu acho que tem muita dúvida de que Flamengo vai ser esse, quando acabar a data FIFA e o Flamengo entrar no mês de setembro, tendo decisões importantes de Copa do Brasil e Libertadores. E aí, eu acho que essa tem sido uma tônica da temporada para vários clubes, que é uma dificuldade enorme de você repetir o seu time titular, de você conseguir jogar duas, três vezes seguidas com o seu time titular. Porque ou você precisa poupar para não estourar, ou o cara já está estourado e não é uma opção. Então, vai desfigurando um pouco essa coisa que a gente sempre tinha de saber. Num determinado momento, o Palmeiras do Abel, ou o Galo, o próprio Botafogo do ano passado, o Flamengo do Jorge Jesus, você sabia quem ia jogar. Hoje a gente não sabe. Hoje vai jogar quem tiver, quem der. E isso vai criando uma dificuldade na qualidade do jogo. Não tem jeito. Difícil você implementar ali uma ideia de jogo se todo dia você tem que usar peças diferentes. Mas eu acho que fica, sim, um sinal de alerta para o departamento médico do Flamengo o que é possível fazer para preservar mais esses jogadores. Porque, assim, o nível técnico do time do Flamengo é absurdo, mas a Rascaeta, Dela Cruz, são jogadores tão fora de série, agora o Pedro, que você não tem como repor a altura. Porque esses jogadores estão muito acima da média. Então, fica aí essa preocupação. E volto a dizer, esses jogadores estão pagando na carne o preço de um calendário que é insustentável no longo prazo e que a gente não vê, obviamente, acontecendo na Europa. Tem todo um aspecto político envolvendo os estaduais, que o Rodrigo explicou muito bem, que é do interesse de pouca gente que eles deixem de existir, só o extrato do extrato ali. E força os jogadores a viver essa situação. E volto a falar sobre o Fortaleza, que eu sempre menciono quando a gente fala de calendário e de logística. O Fortaleza é o time que mais joga e o time que mais viaja, como é impressionante que esse time ainda esteja inteiro e brigando pelo campeonato brasileiro diante de todas essas dificuldades. Porque, olha, com esse tanto de viagem, de deslocamento e de partidas, por causa da Copa do Nordeste e também do estadual, é impressionante como o Fortaleza segue firme na briga, nas duas competições em que ainda está. O Fortaleza é o ponto sui generis desse calendário. O que mais viaja, joga pra caramba e aí está lutando pelo título. Realmente é pra se destacar. O Valdemar fala assim, em qual outro país times de segunda e terceira divisão decidem o calendário da Série A? Não dá. Estaduais perpetuam poderes das federações estaduais. É uma questão que se houvesse uma liga que pensasse não só na grana, mas em outras coisas, talvez se resolvesse. Mas não tem muita perspectiva disso acontecer, embora os clubes estão se organizando em ligas, mas mais pra falar sobre dinheiro. E o Jonathan Lattes fala, meus caros, sejamos francos. Isso não foi uma fatalidade. Os jogadores do Flamengo foram induzidos a uma condição insalubre pela CBF. E após voltar de lesão, essa entidade vai lá e mutila o Pedro. Ódio e nojo à CBF e esse time dela, diz aqui o Jonathan. Esse calendário do Flamengo, claro, o Flamengo tem jogadores convocados, talvez mais, mas é o calendário do futebol brasileiro. Agora, por exemplo, é curioso, o São Paulo teve mais jogadores convocados à Lata FIFA do que o Flamengo dessa vez, porque teve jogadores de outros países. Então, é uma questão central do nosso calendário que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Continue mandando suas mensagens aí. E a nossa enquete que pergunta sobre a questão da lesão do Pedro é a seguinte. Sobre a lesão do Pedro, resposta 1, as seleções jogam demais, 12% dos votos. CBF e FIFA devem ressarcir o Flamengo, 59% dos votos. E foi uma fatalidade, 30% dos votos. Vocês podem continuar mandando suas mensagens aí. Eu tinha pedido mil likes e chegamos em 1.200. Então, dá para chegar em 1.500 tranquilamente. Outro assunto que não é nada têmico, só que não, é a questão do Fair Play financeiro. Ontem, o Textor deu entrevista lá, a apresentação de volta do Adrielson e tudo mais, ele foi perguntado sobre a questão do Fair Play financeiro e ele respondeu o seguinte, eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu acho o meu roteiro é a frase do Textor sobre o Fair Play. Ah, está na tela, poxa. A razão é que uma fraude, é que é uma fraude, ele está falando sobre o Fair Play financeiro europeu, tal, e não é justo. Os times podem gastar 75% das receitas em salários. As regras são feitas para que os times grandes possam gastar mais dinheiro. Crystal Palace tem que jogar contra o Manchester United, que pode gastar muito mais em jogadores. Não é nem um pouco justo, disse o Textor. Rodrigo, essa questão do Fair Play financeiro está no debate, muito, porque o Botafogo agora está rico e está contratando todo mundo, e está disputando a Libertadores e disputando o Campeonato Brasileiro, e pode ganhar os dois. E aí a bandeira do Fair Play financeiro foi levantada, opa, assim não pode, o que eu acho uma questão discutível também, nesse momento, lembrando que o Brasil não tem essa regulamentação, pelo menos por enquanto, mas o Textor está aí falando que na Europa não é bem justo, não, só favorece os clubes mais ricos. Na sequência da entrevista, ele diz, ele, que o Botafogo está adaptado ao Fair Play financeiro europeu, que não teria problemas, o que não é verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, assim, primeiro que a questão do Fair Play financeiro não está sendo discutida agora por causa do Botafogo, eu lembro de fazer minha primeira matéria sobre isso em 2008, na Folha de São Paulo, então, é uma discussão de 15 anos, ela continua a existir, porque a CBF, e os clubes, nesse caso, também tem responsabilidade nisso, mas é principalmente a CBF, não faz nada, já teve zilhões de vezes, projetos de Fair Play, que iam avançando, primeiro com o Caboclo, o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, é, paulatinamente, a gente vai criar regras, e aí os clubes resistiam, clubes que não pagavam as contas e que usavam essa alavancagem e doping financeiro constantemente, ou seja, gastavam mais do que podiam, eles resistiam, e aí a CBF recuava, porque precisava de apoio desses clubes nesse contexto aí, e aí não era uma coisa que envolvia, por exemplo, federações. Então, tem um projeto, por exemplo, do César Grafietti, feito para a CBF, contratado pela CBF, que a CBF engavetou, esse projeto é muito bom, é similar ao europeu, tem várias outras coisas, inclusive avanços, porque ele pegou a legislação europeia e avançou em termos disso, simplesmente pegaram, ah, legal, pagamos aqui o trabalho para você, botaram na gaveta e esqueceram o assunto. Então, isso não é por causa do Botafogo, já existe essa discussão há 15 anos. E o que é o Fair Play europeu? Que não é perfeito, mas assim, ele pressupõe que você vai investir e pode gastar dinheiro que você gera com o próprio futebol. Qual o objetivo disso? Você não chegar o sheik árabe, como está acontecendo na Europa, e por isso que eu digo que tem problemas lá também, é ir gastar um dinheiro infinito e desequilibrar completamente a liga sem o dinheiro que você tem gerado pelo próprio futebol. E é o que o Botafogo está fazendo. O Texor gastou esse ano, o Botafogo gastou esse ano, 300 e... você pode ter 360, 390 milhões de reais em contratações. A receita recorrente do Botafogo, que ela gera todo ano, ano passado, foi 390 milhões. Ou seja, ele gastou o dinheiro que ele... praticamente inteiro que ele recebeu. Aí ele falou assim, não, mas eu estaria adaptado ao Fair Play financeiro da Europa. Não é verdade. Por quê? O Fair Play europeu que está entrando agora é um Fair Play que diz o seguinte, você tem que ter um limite de gasto em termos da sua receita. E ao contrário do que diz o Texor, não é só sobre salário. Eu até vou pedir para o Rubens aqui que eu pedi para mostrar na tela a página da UEFA que fala sobre isso. Eu mandei a imagem para ele. Mas o gasto aqui, a nova regra limita o gasto em jogadores relacionados a salários de técnico, de jogador, transferências e comissões de atletas. Qual é a restrição? Hoje, ano que vem, é a próxima temporada, 90% da receita, só pode gastar 90% da receita. No ano seguinte, 80% e na sequência vai ser 70%. Ou seja, você pode gastar tudo do futebol, 70% da sua receita. O Botafogo gasta 90% ou 100% só em transferência de jogador. Você acha que ele estaria adaptado ao Fair Play europeu? É meio óbvio que não. O que o Texor está usando o subterfúgio é dizer, não, em salário eu gasto só 45%. mas ele gasta em transferência de jogador muito mais. O Botafogo teve déficit nos últimos dois anos de 250 milhões no primeiro e no seguinte que é 260 milhões ou 100 milhões se você, dependendo da conta que você fizer da receita do Botafogo. Ele não estaria de nenhum jeito adaptado a nenhum tipo de fair pay financeiro. Só o que o Texor quer fazer para ele que é só limitar salário, né? E não tratar de transferência de jogador. Então a gente tem um problema muito sério no Brasil, vai ter uma liga muito desbalanceada se você permitir gasto infinito sem ter geração de receita daqueles clubes. Porque clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eles têm que gastar de acordo com o que eles geram. Porque eles não têm um investidor externo. Eles têm que gastar de acordo com o que eles geram no futebol deles. Senão ele vai aumentar a dívida, enfim, vai ter problemas financeiros no futuro. Então você tem duas coisas que precisaria ter no fair play. Uma é isso e outra, o clube ser punido se ele não pagar as dívidas, se ele não pagar a contratação, porque senão o clube vai fazer o que o Corinthians, por exemplo, está fazendo agora, quer contratar um monte de jogador, não pagar, se livra da Série B e o outro clube lá que está pagando, como o Cuiabá, por exemplo, fica rebaixado com o elenco inferior porque estava pagando as contas. Então tem duas coisas, você não deixar dinheiro de fora do futebol interferir nas contratações, no caso do Textor, é porque ele tem um grupo de clubes, então os investimentos têm a ver com os investimentos de fora, do Lyon, talvez um clube da Premier League que ele venha a ter e também você não permitir que os clubes contratem sem pagar. É isso que tem, é o básico da regra, como você vai instituir e essa regra já tem um projeto na gaveta da CBF, é só ter vontade política, não precisa nem discutir muito, pega o projeto do Grafietti e aplica. Alícia, vou te colocar na conversa, porque assim, na verdade, tem alguns contrapontos que eu falei, e eu concordo sobre a questão, se você for replicar o Fair Play financeiro europeu, evidentemente que o Botafogo está fora. Isso não está colocado no Brasil, é a primeira questão. a segunda questão é, é claro que os clubes, se você tiver um investidor em estrangeiro com dinheiro infinito, ele vai desequilibrar completamente o negócio, mais ou menos como aconteceu na França, que pode ter Fair Play financeiro que for, os caras burlaram o Fair Play financeiro e o Paris Saint-Germain virou o que virou, ganha de todo mundo e tudo mais. Ou mesmo, vou além, ou mesmo na Inglaterra, em condições normais, o Manchester City nunca seria o que ele é hoje. Ele não tem torcida para isso, ele não tinha camisa para isso, ele não tinha orçamento para isso. Burlou a regra e agora amassa todo mundo lá, é campeão de tudo e tudo mais, é assim que esse negócio está colocado. Esse é um ponto, esse é um desequilíbrio. O outro ponto que eu quero dizer, que eu quero perguntar para você é, em contrapartida, clubes como o Botafogo, eles estarão então eternamente fadados a serem coadjuvantes, porque eles não vão arrecadar o que o Flamengo arrecada, então, portanto, eles não vão poder ganhar nunca o que o Flamengo arrecada, então a chance dele ser campeão ou de se ganhar vai ser muito menor do que a dos outros e aí você vai ter umas castas lá dos clubes muito poderosos, como na Inglaterra é um pouco, e os outros que vão ganhar menos e vão ficar no meio do caminho ali eternamente. Eu entendo que o futebol brasileiro, nesse aspecto, ele é um pouco diferente, porque ele é um pouco diferente, porque ele tem suas grandezas próprias de um país continental. Então é complexa a questão, né? Eu queria que ele te ouvir. Ela é muito complexa, não acho que tem uma resposta simples e nem uma resposta que vá agradar e resolver o problema de todo mundo. O que me incomoda em relação ao Textor especificamente é que ele fala como se ele fosse o Robin Hood do futebol, né? Ele chegou aqui, está atirando dos ricos para dar aos pobres, porque senão só os grandes, só o Flamengo e só o Palmeiras vão ter dinheiro para contratar, porque, né, esse é o ponto dele em relação ao Fair Play, ele fala especificamente da Inglaterra, né, porque essa regra foi feita para beneficiar aqueles que já são grandes. E assim, mais ou menos, né, a coisa do você gastar dentro daquilo que você recebe é um princípio básico da economia que se aplica inclusive dentro da nossa casa, né? Fica gastando no cartão o dinheiro que você não tem, pagando o mínimo, vai ver o que você vai fazer de dívida em juros, né? Um dia você quebra, né? Então, tem esse princípio básico. A diferença quando a gente fala do contexto esportivo ou de alguns setores da indústria é porque aí a gente está falando de competitividade. Então, não é só ah, você vai quebrar e dane-se, é problema seu, né? Você está deixando de ter um campo justo de jogo pelo motivo que o Rodrigo citou. Alguém que cumpre as regras pode acabar sendo rebaixado e alguém que, né, para quem acha que as regras não se aplica a eles vai acabar se safando, né? Então, eu acho que existe uma certa preguiça de fazer um trabalho orgânico de crescimento. E a gente está falando aqui do Flamengo, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, Parará, mas o Flamengo 10, 20 anos atrás não tinha um bilhão, mais de um bilhão de receita. Isso é um trabalho que foi construído e eu acho que um pouco desse discurso desmerece um trabalho que foi feito em cima de uma base excelente, é óbvio, mas é um trabalho que foi construído. São Paulo, Palmeiras, Palmeiras, o Flamengo, outros clubes construíram a sua grandeza num trabalho que não é feito da noite para o dia, que não é você chegar lá e despejar um caminhão de dinheiro, é você ir acertando as suas contas para você aí sim se tornar grande e conseguir fazer contratações. Então, tem um atalho que é você virar uma safra, alguém jogar um caminhão de dinheiro e você começar a ganhar título, atrair torcida? Tem, mas dá para fazer esse trabalho de forma responsável. Qual que é a diferença? O resultado não vai vir da noite para o dia, né? E a paciência no futebol brasileiro, né? Tem, mas acabou. Então, todo mundo quer o resultado para amanhã e boa parte das torcidas, assim, está pouco se lixando por fair play financeiro. Eu quero que meu time seja campeão, contrata quem der, né? Só que aí, o que você vê na outra ponta? Situações como a do Corinthians, por exemplo, que é isso. Estava falando no Depay, antes agora dele ser aventado no Flamengo, com que dinheiro, né? E aí você é um credor do Corinthians e está vendo o Corinthians gastar um dinheiro que não tem, em vez de pagar a dívida que tem com você, né? Qual que é a justiça nesse sistema? Então, o futebol, mais uma vez, precisa ser lembrado de que não opera fora da realidade, não opera num mundo paralelo. eu acho absolutamente coerente que os clubes precisem gastar com algum tipo de controle, até para que paguem as suas contas, né? Não fiquem devendo para as pessoas e não gerem essa injustiça de, né, quem não está nem aí para as regras se beneficiar em cima de quem as cumpre. mas eu acho que especificamente no caso do John Textor, né? Mais uma vez, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Agora, em cima do Pedrinho, né? Ele é o cara que quer unir o futebol brasileiro e já comprou briga com, sei lá, metade dos presidentes da Série A, falando que o Pedrinho não estaria nem aí se a 777 tivesse dado certo. É possível, mas a discussão do Fair Play financeiro, ela precisa acontecer e o Botafogo pode fazer um trabalho de crescimento gradual. Certamente, a diferença do número de torcedores e sócios-torcedores do Botafogo desse ano para cinco anos atrás já é muito grande. O Botafogo pode construir em cima disso. Se o Botafogo for campeão esse ano, ele vai ter uma vantagem na negociação dos seus patrocínios no ano que vem. Então, tem um trabalho, sim, que é de construção, só que esse trabalho exige um pouco mais de paciência. Aí, o John Textor vir aqui, jogar um caminhão de dinheiro em cima do Botafogo, que faz parte de um grupo e atende os seus interesses financeiros e dizer que está vindo aqui para salvar e impedir a hegemonia de dois, três clubes, é bastante hipócrita. Até porque o que ele está fazendo é jogar um caminhão de dinheiro em cima de um clube, coisa que não é viável para a maioria dos seus concorrentes. Então, acho que é uma discussão que precisa ser entendida na sua complexidade. Não tem solução simples e a solução não vai gerar uma coisa que seja absolutamente justa e igualitária para todo mundo, porque você tem clubes maiores em mercados financeiros e econômicos maiores, que vão ter um potencial maior naturalmente. É o caso dos clubes do Rio e de São Paulo, por exemplo. Mas você pega os clubes de Rio e de São Paulo, não estão todos na mesma condição. E aí, eu vou fazer esse ponto especificamente em relação ao Flamengo, que é parar de dizer que o Flamengo só é grande porque o Flamengo só é rico hoje porque é grande. O Flamengo sempre foi grande e não era tão rico quanto é hoje. Então, assim, é preciso construir um trabalho que nem todo mundo tem saco, paciência, capital político para fazer. Esse assunto é maravilhoso, a gente poderia ter mais umas cinco horas de programa. Entendi o ponto da Alicia e quero passar a bola para o Rodrigo sobre algumas questões. A gente vai mudar do assunto prometo, mas assim, sobre aquele ponto que eu falei ali atrás, a Alicia falou que os clubes podem com mais paciência se reerguer e tal. Eu entendo que os clubes têm grandezas regionais muito importantes, no Brasil especificamente, diferentemente da Europa. O Botafogo, por exemplo, é um gigante do futebol brasileiro historicamente e tal, que sofreu muito nos últimos anos e o reerguimento do Botafogo não é tão simples, não estou dizendo que foi simples do Flamengo, mas não é... As armas que o Botafogo tem são diferentes das do Flamengo. E aí vou num outro exemplo, a Alicia falou assim, poxa, o cara vem aqui e despeja um caminhão de dinheiro. O Palmeiras, ele foi guindado pelo Paulo Nobre e pela Leila Pereira com a Crefisa. O Palmeiras estava em vias de cair pela, sei lá qual vez, para a segunda divisão, terceira vez e tal, e poderia ser um cenário completamente diferente. A história do Palmeiras mudou muito rapidamente. Claro que ele se reestruturou, mas para fazer isso, ele teve ali um aporte pesado, que nem todos os clubes vão ter. No início, né? No início, sem dúvida. E é isso que a gente, eu acho que tem uma diferença aí, a construção do modelo de SAF, acho que ela faz sentido um investimento inicial forte, para salvar o clube, para criar um elenco... Para criar um elenco... Certo? Não, mas já está no terceiro ano, botando 300 milhões, ele não está mais construindo a base do Botafogo, ele está botando dinheiro para ser campeão, como tudo era feito. Mas a defesa dele é essa, eu saí lá de trás, para eu conseguir chegar onde está o Palmeiras e o Flamengo, eu preciso fazer... Sim, mas ele já chegou na disputa ali da Série A, o que ele está fazendo é botar um dinheiro a mais para ficar na frente desses outros clubes, um dinheiro acima das possibilidades dele. É muito diferente de você fazer uma SAF, ó, fiz a SAF, estou pagando aqui as dívidas, isso inclusive é uma coisa que tem que ser dita, as SAFs também foram o objetivo de pagar dívidas, o Botafogo pagou algumas dívidas cíveis, mas ano passado não pagou imposto de renda. Então assim, contratando essa quantidade de jogador, não pagou imposto. Então que responsabilidade toda é essa, né? Enfim, o modelo... Eu acho que assim, o teu modelo inicial, precisamos investir para dar uma ajeitada nas dívidas e para contratar um elenco base, eu acho que tem que ter uma... Inclusive dentro da lei de um fair play financeiro que a gente vem a ter, tem que ter uma abertura para isso. Olha, dois primeiros anos aqui da recuperação da SAF, o clube tem direito a um investimento acima para poder... E isso é até contemplado em alguns modelos europeus, entendeu? Você faz ali, quando você tem uma transição, você tem uma possibilidade de investimento. Agora, se você coloca isso para três, quatro anos, que a gente está no terceiro ano já de SAFs do Botafogo, aí não é mais isso, né? O clube não quer se estruturar, ele quer competir acima do que a torcida dele permite. É isso que está sendo feito. Não é mais, ah, eu estou me estruturando aqui. Quem estava se estruturando, por exemplo, era, sei lá, antes de estar essa quebra total, era algum modelo ali como se fosse o Vasco. Vai, que montou um elenco errado, mas tinha um dinheiro, X, 100, 150 milhões para sair daquele patamar muito baixo que estava. Mas não é para virar e falar assim, não, agora eu vou colocar um dinheiro infinito aqui e vou competir com aquele que está lá na frente. Eu acho que cada clube tem que ser do tamanho da sua torcida. Essa é a minha visão do fair play final. O que a torcida gera de dinheiro? A partir do momento que você tem uma estrutura inicial para salvar o clube, porque ninguém quer que o Botafogo acabe, que o Vasco acabe, que o Cruzeiro acabe, que foram os três que tiveram mais ameaçados, né? O objetivo é salvar esses clubes e criar eles dentro do modelo orgânico que eles se estruturem e paguem suas contas. E é possível, a receita do Botafogo subiu. Mérito do Textor, ele subiu receita de sócio-torcedor, subiu receita de exploração de marketing, de contrato de marketing, e ele tinha a possibilidade de ter um time melhor depois dos investimentos iniciais. Mas não foi só isso que ele fez. Ele foi lá e botou um dinheiro que não encaixa de nenhuma forma dentro do orçamento dele. Então, aí eu acho que já é uma coisa que deveria ter alguma regulação. E aí Obrigado.